Boa tarde meus amigos do Youtube, eu estou aqui gravando mais um vídeo para fazer um comunicado, eu não vou, eu tinha colocado um vídeo aqui dessa casinha aqui que eu tinha interesse em vendê-la ou trocar por uma chacra né, uma chacrinha mas houve muitas visualizações né, comentários mas ninguém realmente me procurou assim para comprar a casa né, só algumas especulações e teve um senhor que esteve aqui na minha casa, ele e sua esposa, por sinal muito simpáticos, eles vieram aqui, falaram de boca, eles fecharam o negócio comigo né, 85 mil né, e eu achei maravilhoso né, vou vender minha casa né, e só que o rapaz inclusive disse, ah eu sou homem de palavra e sou homem de palavra, essa sua casa é minha, gostei, tanto eu como minha esposa gostei, então eles simplesmente assim me né, me convenceram né, me convenceram, eu achei a casa tá fechada o negócio né, só que eles deram um prazo, disseram que dia 15 do tal mês, eles iriam tirar o dinheiro, teriam o dinheiro em mãos né, e iriam depositar na minha conta, só que esse dia chegou, e eles sumiram, inclusive o telefone deles eles imudeceu, eles não atendiam telefonemas, não respondiam recados, então eles simplesmente né, desistiram do negócio, quer dizer, eles vieram aqui, falaram um monte de coisas, e acabaram desistindo né, mas eu acho que eles deveriam simplesmente dizer para mim, olha eu não, eu não vou querer ficar com a casa, não consegui o dinheiro, essas coisas né, e simplesmente ficaria mais bonito assim, só que eles, simplesmente disseram que queriam comprar, e sei lá, trocaram de chip, e desistiram do negócio, né, inclusive a minha casa tá aqui toda fechada, eu tirei todos os móveis que tinham aqui, a pedido deles, né, a casa inclusive tá sem luz, luz elétrica né, porque eu tirei as lâmpadas tudo, tirei os móveis, os móveis, né, então aqui faltou alguma coisa, fazer o forro né, aqui na garagem né, que não, não tem, mas é casa é nova, e, casa é nova, e não tem luz, aqui, acender essa lâmpada aqui, aqui ó, aonde tinha um, uma pia, uma pia, eu tirei, eles disseram que trazer tudo, eles tinham tudo, aqui tinha um, ali tinha um paneleiro, aqui ficava geladeira, e eu peguei, tirei, e como eu não tinha aonde colocar, eu peguei e doei, sofás, ali eu tenho que refazer a tinta, bater o mofo ali, então tá fechado, que acabei deixando ela fechada, porque, a casa tava fechada, né, eu não ia mexer mais nada aqui, até nem entrei mais aqui, olha, olha, os quartos estão todos, estão todos ali, lâmpadas, ó, tá, então, é um baita, é um quarto bem amplo, olha, olha, grande, e, duas janelas, uma lá pros fundos, uma ali pela frente, o quarto bem grande, e aí, eu acabei, desistindo, fechei tudo, esperando ele, e o rapaz, não apareceu mais, lá, adiante daquela porta, lá é o banheiro, né, então, o cara, simplesmente, sumiu, eu deixei os materiais aqui, que eu vim, fazer algumas coisas aqui, e, mas vou recolher, então, eu, eu estou gravando esse vídeo, sem pra dizer assim, que eu, vou desistir de, de vender, se por acaso, alguém quiser alugar, assim, na temporada, eu vou alugar, para não deixar isso aqui, parada, né, eu até vou falar com a corretora, que a corretora, parece que, não tem interesse em vender, aliás, ela quer só vender as coisas para mim, eu não quero mais comprar nada, né, porque, o que que eu vou fazer com tanta casa, né, e, então, tô gravando aqui as mediações, né, a vizinhança daqui, e o tempo tá para chuva, tá meio feio, ó, e aqui eu deixo essa área verde aqui, ó, eu sempre passo uma máquina, assim, deixa ela, um pouco alta, porque tem muito, essa plantinha aqui, que é muito rara, né, o trevo, trevo de quatro folhas, olha aí, como tem bastante, bastante, mas isso aqui, uma pessoa que comprasse, como eu falei, que é para esse rapaz, é, com ele, né, queria fazer, faria o que ele, ele quisesse, né, então, aqui tem, algumas ervas de, chá, né, e aqui, essa, aqui, aquela, Fissalis, olha aqui, essa frutinha, muito, muito saborosa, né, olha, Fissalis, aqui tem outro pezinho, a maioria eu levei lá para minha casa, casa, casa onde eu resido, né, e, aqui tá cheio de, ela vai dar frutinhas, olha aqui, a flor da Fissalis, muito linda, aqui as frutinhas, ó, estão tudo dando frutas, né, tem um manjericão, outro pezinho de Fissalis, ali, então, eu, tô desistindo, gente, tô vendo esse, vídeo, né, de vender, eu, vou ver o que vai acontecer, daqui a uns dias, tô fazendo exames médicos, a doutora me deu uns antibióticos, muito forte, aí, que eu fiquei bem para baixo, assim, mas, graças a Deus, eu tô me recuperando, né, minhas tosses sumiram, lembram que eu tossia muito, inclusive, quando eu estava fazendo minhas gravações, que eu já tenho tosse alérgica, né, isso aí é de família, né, mas, de uns tempos para cá, começou a aumentar minhas tosse, depois que eu peguei aquela Covid, então, eu até, a doutora tinha feito uma, um exame comigo, para ver se não ficou as sequelas, né, e, e as sequelas que houve, foi isso aí, muita dor nas costas, no peito, tosse, muita tosse, então, eu sei que, a herança que esse vírus deixou, a espinafre aí, no meio do, das plantinhas, né, muito espinafre, aqui na praia dá muito espinafre, sabe, então, gente, então, eu tô fazendo tratamento médico, e, eu vou ver o que que vai acontecer, né, eu espero, se Deus, e ele vai me ajudar, eu vou melhorar, e, aí eu vou estudar com mais calma, o que que eu vou fazer com essa casinha, a princípio, alguém quiser alugar, alugar, assim, para dois, três dias, quatro, ou talvez uma semana, né, agora, tá chegando o verão, e a minha casinha está aqui, às horas, né, quem, quem quiser passar um fim de semana, também, é só falar comigo, que a gente dá um jeito, né, tá, gente, então, deixo aqui um abraço pra todos, meus seguidores, e, gente, inscrevam-se no meu canal, deixem o joinha, para ajudar meu canal a crescer, e, por enquanto, meu canal ainda tá gateando, é pequeno, né, e, eu comecei a gravar, foi uma brincadeira, agora, eu estou gostando, né, fiz muita amizade, muitos amigos, e, fico muito feliz, meus seguidores, vocês, continuem, fazendo seus comentários, né, enviando, dicas, tem muitos que dão algumas dicas, né, eu agora, o tempo tá meio feio, eu tenho que gravar, agora, um outro vídeo, né, que, tem uma rua aqui no Pinhal, muito lindo, eu achei muito bonito, tem um rapaz, que cuida a rua, ali, ele planta bastante flores, e, eu achei muito lindo, sabe, então, eu vou, eu pretendo gravar ali, talvez, até fazer uma, conversar com ele, entendeu, ah, que é muito interessante, né, ele tá cuidando, assim, da, ah, da rua, eu achei muito bonito isso, né, todos fizessem isso, com certeza, essa, seria, a nossa cidade ficaria muito melhor, mais bonita, mais, cheia de vida, tá, gente, um abraço, todos meus amigos, os últimos que estão se inscrevendo, a Lilian, o Yuri, Carlos Alberto, ah, e outros também, que, ah, que, ah, que, ah, eu estou aqui na minha casinha, não, não tô com os nomes deles todos, né, mas eu deixo um abraço a todos eles, meus amigos, meus amigos, o Ocênio, a Maria Luísa Sarturi, que está sempre me prestigiando, conversando sempre comigo, deixando comentários dela, a minha família, meus familiares, né, como a Elisabeth, a Salete, Margarete, e, ah, é a Maria Deludes, um abração a todas elas, continue curtindo meu canal, né, e, muito em breve, eu, queria gravar um disco, um disco, desculpa, ah, um vídeo, ah, muito interessante, tá, um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima, tá, tchau.